E eu com os meus pensamentos loucos soltando fumaça Pelos cantos ando, pelos cantos eu penso eu vou Tentando arrumar uma solução, mas acho que tô chegando na conclusão Que afinal como é que eu vou te esquecer se você fez morada em mim? Como é que eu vou fugir de você se você tá dentro de mim? Deixa, deixa da tua conversa, teu jogo manjado de ser Tão difícil pra se entregar, deixa eu tirar tua roupa aos poucos Até ver teu corpo todo arrepiar e tu sorrir pra mim Entendo os seus lados, temos nossas crises Se quiser por um fim, não te julgo, vai fim Mesmo que passe um ano ou milhares, carrega a certeza Você é meu céu, eu sou teu mato Não tem como escapar, é tão simples concordar No fundo eu sei que você sabe O silêncio invade o quarto ou qualquer lugar que a gente for Focados num desejo e prazer que a gente mesmo que proporcionou Deixa, deixa da tua conversa, teu jogo manjado de ser Tão difícil pra se entregar, deixa eu tirar tua roupa aos poucos Até ver teu corpo todo arrepiar e tu sorrir pra mim